O que é o judiciário? Da sociedade onde a corrupção também permanece, porque nas outras partes também ela existe, porque o Brasil foi deseducado do ponto de vista cívico e todos aqueles que alcançam o poder, eles procuram se compensar trazendo o dinheiro ilícito para os seus próprios bolsos. Eu acho que o judiciário se corrompe por dinheiro e por outros motivos que não são ligados ao dinheiro. O problema é que o amigo do amigo está pedindo para o juiz decidir dessa ou daquela maneira. Os juízes hoje, veja bem, eles têm um corpo de assessores que, na verdade, elabora as suas sentenças e as suas decisões. Então é muito fácil você ser corrompido através de um sistema desse. Quer dizer, eu não sei de nada. Quem fez foi fulano de tal. O Conselho Nacional de Justiça foi um órgão que se formalizou com a reforma da Constituição em 88, exatamente para averiguar os casos de corrupção no poder judiciário e punir as pessoas, juízes ou não juízes, que se deixam levar pela corrupção para decidir dessa ou daquela maneira. Porque eu acho que a corrupção não é apenas o do dinheiro. Corrupção é a maneira de você manobrar a parte corrompida para que ela decida de acordo com o seu interesse. Porque, como a justiça nossa não funciona, e é verdade, existem causas que estão aí levando 10, 20 anos para serem resolvidas, quer dizer, quando elas são resolvidas elas não preenchem mais as suas finalidades, Então, eu acho que o campo mais propício para a corrupção é o campo do poder judiciário. E exatamente porque se instituiu o Conselho Nacional de Justiça para examinar, investigar esses casos e punir as pessoas responsáveis. Olha, veja agora, estão querendo mudar essa história. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça não poderia mais, segundo uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal, impor penas aos juízes que estão, como é que se diz, usando da toga para ofendir vantagens ilícitas. Mas como você vai tirar do Conselho Nacional de Justiça esse poder? Esse poder é da maior importância. Eu acho que essa desembargadora, que é a corrigedora, ela está agindo com muita firmeza, com muita dignidade, e tendo em vista o bem comum. Quer dizer, juiz que prevarica não pode ser juiz. Se ele prevarica uma vez, vai prevaricar a vida inteira. E tem que punir, tem que fazer investigação, levar a punição e excluir dos quadros da magistratura. Tem que limpar a magistratura. Eu acho que existem tribunais mais abertos e menos abertos. O Tribunal de São Paulo é um tribunal absolutamente fechado. E os favores ali se trocam entre os desembargadores e seus auxiliares. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não temos justiça.